Vamos falar um pouquinho de saúde aqui no Jornal da Manhã. No Viva Bem, Márcio Atala explica qual a melhor atividade física para gestantes. Viva Bem, com Márcio Atala. Oferecimento, entrega rápida drogazil, em até uma hora, por apenas R$ 6,90. Olá, ouvintes e espectadores da Jovem Pan News. Hoje a minha dica vai ser para as futuras mamães, para as gestantes. A atividade física vai ser muito importante nessa fase de vida, não só para a mamãe, mas como também para o bebê. E aí, algumas recomendações são muito importantes. A primeira delas, e fundamental, é conversar com o seu médico e ver se você está liberada para fazer atividade física. A segunda delas é não fazer atividade física de muito impacto e de alta intensidade. A terceira dica, e muito, muito importante, é que você não eleve muito a sua temperatura corporal, evitando locais muito abafados e muito quentes. E a quarta dica é, se puder, faça uma atividade física que vai melhorar o seu equilíbrio. Isso porque o centro de gravidade muda quando você tem um bebê na barriga. Então, atividades como pilates ou atividades na água são muito indicadas. Gostou dessa dica? Vai lá no meu Instagram, arroba Márcio Atala, e confira essa e outras dicas. Viva Bem, com Márcio Atala. Oferecimento, entrega rápida Drogazil. Em até uma hora, por apenas R$ 6,90.